É uma classificação que basicamente se divide em dois tipos, tem várias, você pode ter aqui A, B, C, D, E e F. Mas basicamente tem dois tipos, um tipo que é de depressão central, veja uma carga que acontece aqui acima, o talus comprime aqui a região do calcânio e faz essa abertura aqui e os traços de fraturas nesse estilo. Então essa é uma fratura em depressão articular, que é esse primeiro tipo aqui, ela é mais frequente com linha de fratura avançando a partir lá do ângulo de gizane e contornando a face posterior e a faceta posterior do calcânio. E tem esse outro tipo de fratura que é a chamada fratura então em língua, onde que é basicamente esse tipo aqui, o D e o E, onde você tem uma linha de fratura que se prolonga ao longo do eixo axial, certo? Você tem também aqui uma ao longo do eixo axial e ela vai em direção então plantar, conforme vocês estão observando aí nas imagens. Tchau!